Olá pessoal, aqui é Ricardo Souza falando, tá? Estou vindo ao canal, que como choveu muito aqui, ó, como está, tá? Isso aqui estava tudo alagado, alagado assim, entre aspas, mas estava brejo. Aí, o sol apareceu agora de bacinho, também está tudo alagado. Aí a gente deu uma paradinha nos vídeos aí por causa disso, da chuva, muita chuva mesmo. Aqui em Alagoas choveu bastante, que são os pés de araçá, ó, tá? Tem muito pés de araçá aqui, muito, mas muito mesmo. E muito, muito araçá, que são as bananas, pés de banana. Ali está meu irmão, o fundo e o cachorro, que esse é meu irmão aqui, quem toma conta aqui, que eu sei. Olha os pés de banana da gente, que é tão enorme. Olha o pés de abacate. Cadê? Pés de ali. Ah, tá, pés de abacate ali. Tinha mais, tinha maior que esse aqui, mas um espertinho chegou aqui e a gente estava ausento aí e esteve levando os maiores que tinham. Olha o cachorro de banana pão. Ó, cachorro de banana pão aqui. As bananas já estão produzindo. Aqui tinha muito, muito pé de melancia e mamoeiro, rapaz. Mas a chuva derrubou tudo, encharcou aqui. Alguns ainda ficaram, né? Mas a gente perdeu as bananas, ou aliás, o ramoeiro tudinho. Tá? Ó, aquele pé de manga que eu fiz aí, o vídeo, mostrando aí, tirando a casca da sementa como ele já está. Eu não lembro o tempo, quanto tempo faz, que eu plantei ele não, mas eu acho que não está com seis meses não, que eu fiz o vídeo. Ele já está desse tamanho aqui. Tem outros pés espalhados por aí, que eu vou estar mostrando depois. Tem são os anus aí, cantando. É, tem mais bananeiro aqui, ó. Mais bananeiro. Tem mais bananeiro aqui. Aqui tem outra nascente aqui, que foi recuperada. Aqui, ó. Tem mais bananeiro. Essa aqui é a nascente mais nova. Tá? Aqui, ó. Coisa linda, né? O cachorro está ali. Está com calor. E está se deliciando aí na água e tomando uma aguinha, né? Andadinho. A água desce por aqui, ó. E vai desaguar lá embaixo. Tá? Tem um projeto aí para a gente fazer uma barragem embaixo, para criar fundo o peixe. Olha. Criar tilápia. Bora. Criar tilápia. Eu vou ali para cima que eu vou filmar. Lá em cima agora. Aqui, pessoal. Coisa linda, né? As bananas. Olha a terra aqui, ó. Pensa numa terra boa. Terra preta, ó. Toda preta aqui é terra. E a gente aduba aqui. Não põe esses adubos aí. É químico, não. A gente usa aqui adubo orgânico, né? Tudo feito com esterco de carneiro, de galinha. Tá? Aqui é tudo. A produção vai ser toda orgânica aqui. A gente não põe esses inseticidas, essas coisas aí. É químico, cara. Cadê? O banana é bonito. O banana é muito bonito. Olha o maçã. Fui tranquilo. Maçã? Cadê? Sim, banana é maçã, né? E cadê as graviolas? Ah, tá ali naquele mapa. Ah, só derrubar agora. Até lá. Bom, pessoal. É isso aí. Ó. Abacate, coisa linda, né? É isso aí, pessoal. Tá? Tô mostrando aqui foto. Tem muita coisa pra mostrar aí, mas eu vou mostrando aos poucos. Porque senão o vídeo fica muito grande. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.